É a nossa família, e nós somos responsáveis por nossas dificuldades. Olá, nós somos Céline e Caroline. Nós somos brasileiros, vivendo no nordeste do Brasil. E somos casados há dez anos e já estamos juntos há 20 anos. Já tem aproximadamente uns oito anos que nós buscamos aí sermos pais. E tivemos um diagnóstico de dificuldade realmente de engravidar. Me disseram que era recomendável que não tivesse filhos. Assim que optamos por a gestação, supongo, é verdade. E nós somos pais, graças a Biotex, e estamos encantadíssimos. E tivemos que eliminar o meu cérebro. É por isso que não poderíamos ter outro bebê através de um processo normal. Nós estávamos buscando, tratando de ser pais. Eu, via internet, comecei a buscar e encontrei a Biotex. Aí se nos abriu a possibilidade de poder fazer realidade este sonho que está aqui. Nós imaginamos este momento há anos. Nós estamos tentando ter um bebê por nove anos agora. Mas agora eles estão aqui. Nunca me desculpem. Meu nome é Stacey. E este é Alia, o nosso garoto. Meu nome é Mohamed. E este é Eli. Eu sou um bebê. Surrogacy foi realmente a última opção. Eu tive infetilidade por muitos anos. E muitas miscarrizes. Então, eu não fui capaz de carregar. E então, depois de 12 anos de infetilidade, para mim, este é como nós chegamos aqui. Para a Biotex Com. Porque o seu tempo todo muda. Quando eles se tornaram, tudo muda. Tudo muda muito rápido. O que foi importante ontem hoje, não é importante hoje. E tudo muda. E tudo muda. Um dia, você é isso. E o outro dia, você é completamente diferente. Agora você tem dois homens. E você tem dois homens. E você tem que fazer isso. É um pouco. Mas não muito. É muito divertido. Vocês são ótimos. Eu falo com meus amigos e família em casa. É a melhor coisa, não é? Ever. Ever. Easy. Obrigado, Biotex Com. Obrigado. Words can't really express how grateful we are. E para a surrogate. Ela é incrível. No cards. No gifts. Não há nada que poderíamos expressar. E eu acho que ainda não podemos entender a magnitude do que aconteceu. E nós somos tão felizes. E eles são tão perfeitos. Eu acho que nós achamos que eles são. Mas eles são tão perfeitos. E eles são tão adoráveis. E eles são tão bons pais. E eles são tão bons pais. E eles viram casa our dream maker. E se isso não fossemos para biotex. E eles não tivéssem o nosso infarto. E nós não tivéssemos a grande família. E nós não estaríamos como uma família. E uma família maior. E uma família completa. Agora, nós temos que de nós sermos completa. A hospedagem foi muito carinhosa, o pessoal da Biotex muito preparado e tudo que nos oferece no plano supera as expectativas. Se você tem dúvida, pode vir. Se você optar por a gestação subrogada na Ucrania e a clínica Biotex é uma boa opção, de verdade. E não se preocupe, seréis pais. Seréis pais, sim ou sim, claro que sim. Um saludo e... Um saludo. Gracias. Muito obrigado e sorte a todos. Suerte. Não se preocupe, não. Dois. 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 Dois! Dois. 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 Legenda Adriana Zanotto